Quais os procedimentos estéticos mais procurados pelo público masculino no consultório do dermatologista? É baseado nesse artigo do Journal Cosmetic of Dermatology que eu vou falar hoje. Então esse artigo ele fez uma revisão do público masculino em centros dermatológicos que fazem procedimentos estéticos nos Estados Unidos por um período de cinco anos e ele viu que a média de idade desse público era de 37 a 48 anos e que os tratamentos que eles mais buscavam eram remoção de tatuagem a laser, remoção de pelo com laser, tratamento de toxina botulínica para rugas, laser para vasos, laser para rejuvenescimento e também aparelhos para ajudar no contorno corporal, perda de gordura e definição muscular. Aqui no Brasil a gente vê que os homens também buscam por tratamentos para cabelo e depois da pandemia houve uma mudança comportamental onde a gente se vê muito mais pelo uso de tecnologias, pelo home office, o uso de câmeras e os homens também buscam tratamentos com preenchimento à base de ácido hialurônico. E o que a gente vê nesse comportamento é que os homens procuram tratamentos que deem resultados mais naturais, que tenham menores vindas à clínica e também que tenham um downtime, uma recuperação mais rápida. A gente entende que a anatomia do homem é diferente da mulher e o desejo deles também, mas que tratamento para a saúde e para a beleza da pele do homem também existe e isso tudo é individualizado de acordo com a sua anatomia, com o seu desejo e com a sua queixa. Por isso, se você é homem e deseja realizar algum tratamento estético e tem dúvida em relação a isso, escreve aqui para mim que eu vou ficar feliz em te responder e consulte o seu dermatologista para tirar as suas dúvidas e para ele instituir o tratamento correto para a sua queixa.